E aí, pessoal? Eu sei que vai fazer o concurso da cidade Serra da Raiz. Hoje nós iremos falar sobre a história e a geografia da cidade. Eu sou o Marco Nildo Viegas, professor de língua portuguesa, coordenador pedagógico, psicopedagogo e concurseiro. Nós iremos fazer, então, leitura do texto teórico dos sites oficiais. E se no final do vídeo você gostar, se inscreve no meu canal, o coordenador Marco Nildo Viegas. E isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Então, nós iremos começar aqui com a bandeira da cidade de Serra da Raiz. É uma bandeira que tem ao fundo a cor azul, simbolizando o céu. E temos aqui uma outra figura ao centro, na cor amarela. E um arco e flecha na cor preta, ao centro da bandeira. Então, simbolizando os povos originários. E a questão da cor amarela é a cor da riqueza, é a cor do ouro. Nós também temos aqui o brasão. O brasão, ele tem a mesma simbologia do arco e flecha e o símbolo ao centro do brasão. Temos ramos de algodão e de flores de um lado e do outro desse brasão. E as datas 1870 e 1959 com o nome Serra da Raiz. Porém, no site da prefeitura, no Facebook da prefeitura, tem esse outro brasão. Que o fundo é a cor azul e logo tem também as cores azuis no próprio brasão. E todas as outras informações que eu passei para vocês. Essa questão do castelo é sinônimo de realeza, certo? Algo assim da realeza. E nós aqui iremos ver o hino da cidade de Serra da Raiz. Logo após, nós iremos, então, analisá-lo. Quebrados peros, grilhões, eis que surge um novo dia, sem ódio nem vis paixões. Viveremos em harmonia. Nossa terra, grande terra, canta sua liberdade. Pois em nosso peito encerra por ela a santa vaidade. Viestes dos Tabajaras, que era a tribo dos povos originários que ali habitavam. Do herói Inigassu, desestes os potiguaras, que eram os inimigos dos Tabajaras, da terra do Irapuru. Tivemos a grande sorte, porque Deus assim o quis, lutou e lutou forte em nossa Serra da Raiz. És livres dos maus escolhos, vamos dar graças a Deus. Ergamos os nossos olhos para o alto e para os céus. Analisando a primeira estrofe, nós temos aqui a questão do povo da cidade. É um povo forte, é um povo amoroso, que não tem ódio, certo? Que foi liberto dos grilhões. Esse povo que vive hoje em harmonia. É uma terra grande no refrão. Uma terra que está liberta, canta sua liberdade. Essa questão muito importante para a época. Então, aqui é uma santa vaidade. Então, a questão aqui religiosa, vaidade é um pecado, porém aqui é um pecado santo. Nessa metáfora que eles colocam aqui, uma santa vaidade. Logo depois, tem as personagens das tribos, dos povos originários, os tabajaras, os potiguaras, o herói Inigassu, da terra do Irapuru. Que eu acho que o Irapuru é um passarinho que tem um canto muito bonito, certo? Sempre passa na Rede Globo essa questão do Irapuru. Algumas bancas pedem para nós colocarmos algumas palavras, né? Ela tira algumas palavras e coloca para a gente completar. Por exemplo, a palavra grilhões, que quase a gente não usa, é uma palavra culta. Aí ela pode tirar, né? E você tem que lembrar que essa palavra é grilhões. Como, por exemplo, Irapuru, né? Então, tem muitas palavras aqui cultas que quase a gente não usa e eles pedem às vezes para completar. Como também o nome de quem escreveu a letra e quem fez a melodia. Porém, aqui não encontrei tal informação, viu? Nessas duas últimas estrofes, nós temos aqui a questão da religiosidade, né? Deus assim o quis com a frase, né? A religiosidade lutou e lutou forte nossa Serra da Raiz. Então, teve muitas lutas que transformou essa cidade numa cidade forte. E és livre dos maus escolhos e aqui, mais uma vez, a religiosidade e sempre olhando para o alto e para os céus. Os céus aqui, ele é simbolizado na bandeira logo pela cor azul. Então, nós temos toda essa referência, certo? Do hino da cidade de Serra da Raiz. Esse é o site da cidade Serra da Raiz, ok? E aqui é um site muito legal, porém, ainda falta muita informação. Por exemplo, feriados municipais não tem nada dizendo a construir, a inserir, né? O turismo, links e telefones úteis, certo? Então, aqui só tem realmente a história da cidade. Os outros têm, as outras funções têm aqui. É um site bem legal, tem a cor azul, né? Que é o fundo da bandeira. Ela é bem interessante. Então, só que alguns dados aqui têm alguns erros de português, como no hino, né? Adeus, tem uma crase na frente. Adeus, nome masculino, não se usa crase. Então, tem que ser corrigido algumas coisas aí, certo? Mas o site em si é muito bom. A prefeitura está de parabéns pelo site. Só falta incluir algumas informações para ficar no site top. Em relação à história, temos aqui no site da prefeitura de Serra da Raiz, muito antes de ser efetivamente iniciada a colonização do município de Serra da Raiz, tanto os franceses em atos de pirataria, claro, né? A gente sabe que os franceses invadiram aqui também, junto com os holandeses, e aliados dos índios iningaçus ou inigaços, que habitavam a região. Então, eles se aliaram a essas tribos, certo? A esse tipo de tribo. Se não me engano, foram os tabajaras, foram os tabajaras. Aí, a gente vai ver aqui a situação que eles estavam lá fazendo o escambo, né? Trocando as panelas por ouro, por alguma coisa, por o Brasil e tudo mais. Eles habitavam aquela região. Quantos colonizadores portugueses pré-ilustraram a região em busca de ouro, pedras preciosas que supunham a flor na Serra da Capaoba, e travavam inúmeros combates, até que Martim Leitão resolveu intervir, destruindo muitos aldeamentos indígenas e livrando a região dos franceses intrusos. Dentre os primeiros colonizadores de Serra da Raiz, se destaca um major chamado Senhor Costa. Senhor Major Costa. É bom lembrar do nome dessas personalidades e o que construíram a cidade. Começava. Que construiu no pequeno aglomerado uma rústica indústria de beneficiamento e fiação de algodão, conhecida como Bolandeira, fator primordial para que se construísse novos prédios em suas imediações, proporcionando o crescimento e o progresso da povoação. Com a doação de uma faixa de terra pelos moradores, foi construída a capela do Senhor do Bonfim, que provavelmente, quando faz a referência assim, ele é o padroeiro. Essa capela foi construída em taipa e de pequenas dimensões para o número de adeptos, sendo por isso totalmente reconstruída em alvenaria na década de 1900. E hoje é a sua igreja matriz, ainda sob o orágo do Senhor do Bonfim. Foi árdua a disputa da Vila da Serra da Raiz com a de Caixara pela liderança da região, por isso que tem referência à questão da liberdade, das lutas, provocando esta rivalidade e a parcial paralisação do progresso de ambas, que passaram a pertencer ao município de Guarabira, até o ano de 1908, quando foi restabelecido o município de Caixara pela Lei 309, de 7 de setembro, e do qual Serra da Raiz continuou como parque integrante de seu território até sua emancipação em 1959. O gentílico aqui no site da prefeitura está Serra Raizense ou Serrano, porém, o site do IBGE é Serra Raizense, ok? Então, esse Serrano não existe como gentílico no site do IBGE. Formação administrativa em divisão territorial, datada de 31 de 12 de 1936 e 31 de 12 de 1937. Esse município figura junto ao município de Caixara, que ele é um distrito nesse período, não é ainda um município, ele é um distrito. E aí, o Decreto-Lei nº 1164, de 15 de 11 de 1938, o Distrito de Serra da Raiz passou a se denominar Culpa-Oba. E aí, o Decreto-520, de 31 de 12 de 1943, o Distrito de Culpa-Oba volta a se chamar Serra da Raiz e perdeu parte do seu território para um novo distrito de duas estradas, no município de Caixara. Em divisão territorial, datada de 1 de 7 de 1950, o Distrito de Raiz da Serra, ex-Cupa-Oba, figura no município de Caixara. Assim, permanecendo em divisão territorial, datada de 1 de 7 de 1955. Ele foi elevado à categoria de município, com a denominação Serra da Raiz, pela Lei Estadual nº 1962, de 21 de 1 de 1959, que é o que está na bandeira da cidade, no Brasão, que foi desmembrado, claro, de Caixara. Ele é sede no distrito, antigo distrito de Serra da Raiz, só tem uma sede, e a sede é justamente Serra da Raiz. Constituído de dois distritos, depois, Serra da Raiz e duas estradas, ambos desmembrados de Caixara, e foi instalado em 31 de 1 de 1959. Em divisão territorial, datada de 1 de 7 de 1960, o município é constituído de dois distritos, Serra da Raiz e duas estradas. E, pela Lei Estadual nº 2058, de 22 de 12 de 1961, então, se desmembra do município de Serra da Raiz o distrito de duas estradas, sendo elevado à categoria de município. Em divisão territorial, datada de 31 de 12 de 1963, o município é constituído somente do distrito 7, só tem ele, não tem outro distrito. Assim, permanecendo em divisão territorial, datada de 2007, alterações toponímicas dos nomes, né, distritais. Serra da Raiz para a culpa-olba, alterado pelo Decreto Estadual nº 1164, de 15 de 11 de 1938, é culpa-olba para a Serra da Raiz, alterado pelo Decreto-Lei Estadual nº 1520, de 31 de 12 de 1943. Então, aqui no site do IBGE tem história da cidade de Serra da Raiz. Então, aqui nós temos, né, tudo que nós lemos anteriormente, está aqui no site do IBGE, que o IBGE vai citar, então, o próprio site da Prefeitura. Então, desde, né, que a colonização do município de Serra da Raiz, teve os franceses, que se uniram aos índios, em nigaçus ou emigaços, habitavam aquela região, depois os portugueses estavam lá, começaram a lutar, e eles estavam em busca de pedras preciosas, de ouro, certo? na Serra de Capaoba, e depois tiveram muitos embates, e Martim Leitão resolveu intervir, destruiu as aldeias dos povos originários, e livrando, então, expulsando os franceses intrusos. Aí, os colonizadores, o primeiro deles foi o senhor Major Costa, né, que construiu um pequeno aglomerado, uma indústria de beneficiar mente e fiação do algodão, então, o algodão faz parte da cultura, né, da cidade, ou fazia, e trouxe, então, uma bolandeira, que foi, então, o ponto principal da população. Depois disso, construíram a capela de Taipa para o senhor do Bonfim, e depois, como era muito pequena, eles construíram uma igreja em 1900, que é a igreja matriz hoje, sobre o oráculo do senhor de Bonfim. Aí, teve muita disputa na cidade de Serra da Raiz, né, com outras cidades, e depois ficou pertencendo à própria, ao município de Guarabira, até se emancipar. E aí, vem a formação administrativa, que a gente já leu também lá no próprio site da Prefeitura. Lembrar que o Gentílico é Serra Raizense, mesmo sendo citado aqui no IBGE, o IBGE só tem o nome na sua nomenclatura de Gentílico. Então, é uma cidade pequena, o aniversário da cidade é no dia 21 de janeiro, o Gentílico é Serra Raizense, tem 3.094 pessoas no último censo de 2022, e a densidade demográfica é razoavelmente grande, 97,67 habitantes por quilômetros quadrados. Então, é uma cidade pequena, tem poucos habitantes, está aqui perto do brejo, né, e ali, de acordo com o mapa, ali é o brejo, então, nós temos, por ali, por perto do brejo, bandeiras, duas estradas por ali, e aí, a densidade demográfica é 97,67 habitantes por quilômetro quadrado, no total da população de 3.094. Esse é o dado oficial, todos os dados aqui devem ser baseados no site do IBGE, que é este aqui. Em relação à pirâmide etária, nós vamos ver aqui que a maior quantidade das pessoas, elas são de crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos, né, a maior parte da população é de crianças e adolescentes que estão na fase de estudar, né, de estar na escola. Em relação ao rendimento de trabalho, o salário médio mensal dos trabalhadores formais, que tem carteira de trabalho assinada, é de 1,6 salários mínimos, um dado de 2021. Porém, para 3 mil e tantas pessoas, somente 407 pessoas são ocupadas, tem carteira assinada formal, ou seja, a porcentagem da população ocupada em 2021 é 13,07%. E 50% dos habitantes da cidade, eles vivem com a renda mensal per capita de até meio salário mínimo, né, esse é um dado de 2010 que pode ter sido alterado ou não. Então, a metade da população está vivendo com até meio salário mínimo, ok? Então, precisa de muita política pública, de muito investimento para que as pessoas possam ter sua renda aumentada. Já em relação à educação, 99,6% é a taxa de escolarização de crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos, é a idade que está no ensino fundamental 1 e 2. Então, quase 100% de crianças em 2010 estavam presentes na escola. O IDEB para os anos iniciais é muito bom, 5,4 vai até 6, isso foi em 2021, e o IDEB dos anos finais é 4,2, isso que também é bom, certo? A quantidade de matrículas no ensino fundamental de 433 matrículas, matrículas no ensino médio que compete ao Estado é 99 matrículas, ou seja, só tem uma escola, né? Docentes do ensino fundamental são 37 docentes nessa cidade, e docentes do ensino médio são 10 docentes. O número de estabelecimento de ensino fundamental, edição de 7 escolas, e do ensino médio que compete ao Estado é somente de uma escola, ou seja, precisa de mais escolas, do ensino fundamental, aumentar mais a quantidade de professores para que mais crianças permaneçam na escola. Aqui nós temos o PIB per capita, que é de R$ 11.892,76 vezes R$ 1.000,00, então a receita oriunda de fontes externas, que vem do Estado ou do município, é quase a totalidade, 97,9% são rendas que vêm do Estado ou do governo federal. A receita realizada é de R$ 14.000,00, e as despesas empenhadas são de R$ 12.000,00, ou seja, tem R$ 2.000,00, que ficam livres para a Prefeitura investir em saneamento, escolas, pavimentação de ruas, construção de PSF, construção de escolas, creches e etc. Em relação à saúde, a mortalidade infantil é muito alta, 18,87 óbitos por mil nascidos vivos em 2020, então a mortalidade infantil é muito alta. As internações por diarreia em 2016 é uma internação por mil habitantes, e o estabelecimento de saúde só tem quatro estabelecimentos de saúde, né? Então, você vê que daí precisa de política pública para diminuir essa mortalidade infantil, investindo na saúde, abrindo mais PSF, mais postos de saúde, contratando mais médicos, técnicos de enfermagem para fazer uma política pública eficiente na cidade. Em relação ao meio ambiente, a área urbanizada é menos de 1 km², então é 0,64 km², né? Então, é uma área muito pequena. O esgotamento sanitário em 2010 era de 9,7%, ou seja, menos de 10% das casas tinham esgotamento sanitário, então, precisa muito de política pública aqui também. A arborização de vias públicas é de 82,9%, é uma cidade bastante arborizada, certo? Com muitas árvores, certo? Já a urbanização de vias públicas está condicionada também à questão do esgotamento sanitário. Então, é baixo, dá de 2010, pode ter aumentado, pode não ter, né? E aí, são 15,7% das vias públicas que são urbanizadas. As calçadas, né? Rua calçada, praças, essas coisas assim. A população exposta ao risco não tem dados, já o biome é a caatinga, certo? E o sistema costeiro marinho não pertence por não ser litoral. A área em relação ao território, a área da unidade territorial é de 31,679 km², né? Uma área grande, de 31,679 km². A hierarquia urbana é o centro local, ou seja, não tem distrito. O município integra essa parte aí. A região de influência é a de Guarabira. O arranjo populacional de Guarabira. A região intermediária é João Pessoa. A região imediata é Guarabira. E a mesorregião aqui é o Agreste-Paraibano. Não é o brejo, viu? Falei o brejo, mas aí vocês veem que é o Agreste-Paraibano. E a microregião é a de Guarabira. Serra da Raiz é o município brasileiro do estado da Paraíba. Ele pertence à região geográfica intermediária de João Pessoa e à região geográfica imediata de Guarabira. Está distante, 138 km de João Pessoa. E sua instalação ocorreu em 21 de janeiro de 1959. Apesar da criação recente, é considerada uma das mais antigas povoações do estado da Paraíba. Em relação à história, nós temos aqui a foto do padre Emílio Fernandes. E vamos ler então sobre a história. A localidade de Serra da Raiz teve sua origem datada a partir do século XVIII com a concessão de Sés Marias. A partir desse período, foi construída uma rústica indústria de beneficiamento e fiação de algodão, a bolandeira, pelo senhor Bento José da Costa, ou Major Costa, um dos primeiros moradores da povoação. Essa construção favoreceu para o desenvolvimento e crescimento do então povoado. Posteriormente, foram construídas a Casa Grande, a Senzala, um curral e uma pequena capela feita de taipa dedicada ao senhor do Bonfim. A pequena capela do senhor do Bonfim foi construída numa parte de terra doada pelos moradores da localidade e elevada à categoria de paróquia no ano de 1870 pelo padre Emílio Fernandes, aquele da foto. Contudo, nos arquivos da paróquia de Serra da Raiz, está registrado como primeiro paro o padre Sebastião Bastos de Almeida. A região que compreende o município da Serra da Raiz é vinculada ao histórico episódio ocorrido na época da colonização da Paraíba no ano de 1574, denominada Tragédia de Tracunhaém. Segundo historiadores, foi nessa região do município de Serra da Raiz que o índio em Ninguassu teria regimentado parte de sua tribo em busca de sua filha Iratambé, capturada por um mameluco que transitava na região da Serra da Copaoba. Os índios que eram da nação indígena dos Potiguaras foram em direção ao engenho Tragunhaém, do proprietário de Ovo Dias, na região que atualmente compreende a cidade pernambucana de Goiana. E lá teria ocorrido um grande massacre contra os moradores que viviam no engenho chamado de Tragédia de Tragunhaém. Essa é a foto do padre Sebastião Bastos de Almeida, o primeiro paroco registrado da paróquia de Serra da Raiz. Então, por esses fatos, o município de Serra da Raiz é considerado por alguns historiadores como um dos primeiros aldeamentos da então capitania da Paraíba, pois logo após a tragédia de Tragunhaém, os colonizadores portugueses, junto com os índios tabajaras, derrotaram a tribo Potiguara, do então aldeamento da Copaoba, região que atualmente compreende os municípios de Serra da Raiz, Belém, Caissara, Duas Estradas e Sertãozinho, e avançaram na colonização da Paraíba. O nome do município, Serra da Raiz, se derivou de uma raiz de propriedades medicinais que se encontrava na localidade, a qual foi muito utilizada no passado pelos civílculas. No entanto, em divisões territoriais datadas de 31 de dezembro de 1936, o distrito passou a se chamar Serra da Raiz. Porém, com o decreto-lei datado de 15 de novembro de 1938, o topônimo do então distrito de Serra da Raiz foi alterado para Copaoba, em alusão à primitiva denominação da região, mas anos depois voltou a se chamar novamente Serra da Raiz. Então, Serra da Raiz, em relação a uma raiz de propriedades medicinais que era encontrada por ali, naquela região. Segundo a tradição oral, um antigo religioso chamado Frei Herculano teria pedido a modificação do nome da vila para Jerusalém, porém o nome não foi mantido. Antes da emancipação política administrativa de Serra da Raiz, disputou acirradamente contra a cidade de Caixara o domínio geopolítico da região. Esta rivalidade acarretou uma parcial paralisação, fazendo com que os territórios fossem administrados pelo município de Guarabira até 1908, quando Caixara foi emancipada e Serra da Raiz ficou pertencente à Guarabira. E depois, em 1959, foi emancipada pela Lei nº 19.62, de 21 de janeiro. E daí, em 1938 a 1943, ainda distrito de Caixara, a localidade se chamava Cupaoba. Alguns dados, então, que vamos fazer revisão. Essa é a matriz Senhor do Bom Fim, na cidade de Serra da Raiz. Nós temos aqui a bandeira, com aquelas figuras do arco e flecha, e o brasão de armas também, com os ramos de algodão e flores da cidade. Ao gentílico é Serra Raizense. A região metropolitana é Guarabira. Sim, os municípios limítrofes caem bastante, viu? Eles pedem bastante. Então, os municípios limítrofes ao norte, Caixara, Sertãozinho ao sul, Belém ao leste, duas estradas e lagoas de dentro, ao oeste. A distância até a capital é mais ou menos 138 quilômetros. A fundação foi em 1959. O prefeito, até 2024, é Luiz Gonzaga Bezerra Duarte. A densidade e tal, concorda? O clima é tropical, a altitude é 331 metros acima do nível do mar. O IDH é 0,565, que é considerado baixo. O site da prefeitura é serradarraiz.pb.gov.br. Vamos aqui falar sobre esse site, brejoparaibano.com.br. Por isso que eu disse que era brejo, né? Por causa do site aqui que está falando sobre as maravilhas de Serra da Raiz. Porém, é a Greste Paraibano. Então, o site, brejoparaibano.com.br, diz aí o que esperar em Serra da Raiz. Lugar de buscas insensantes por ouro e pedras preciosas. No passado, teve como um dos primeiros colonizadores o Major Costa, que construiu uma indústria de beneficiamento e fiação de algodão, certo? Assim, o povoado foi crescendo e outros prédios foram construídos ao seu redor. E daí, elevando forma às terras de Serra da Raiz. O município era até o início do século XX, pertencente à Guarabira, alcançando sua emancipação política em 1959. Os atrativos turísticos, a Loca da Negra. A Loca da Negra está situada no sítio Cardoso, em Serra da Raiz. O local carrega muitos mistérios e histórias que fazem parte da cultura do município. O nome foi atribuído pela lenda contada que uma negra se escondia naquela área rochosa, já que sofria perseguição de colonizadores. O enredo final conta que a mulher ficou escondida até sua morte, e assim, eis o nome do lugar, a Loca da Negra, que relembra a história. O acesso é livre. Guia Ben Roo ou Edson tem o telefone deles, que eles levam a pessoa até a Loca da Negra. Em relação ao cruzeiro, é outro ponto turístico da cidade. A visitação do cruzeiro é aberta ao público, e de lá os visitantes possuem uma visão panorâmica em que conseguem observar a igreja local e a lagoa da cidade. A construção do cruzeiro marcou a passagem do século XIX para o século XX. Em relação ao lajeiro do alto, nascer do sol, nós temos aqui, que é de beleza natural, e aí a pessoa desfruta, pode ser coletivamente ou não, no município de Serra da Raiz. O astro rei é esperado em um encontro coletivo às 5 horas da manhã, o som de música e gratidão. O nascer do sol é um momento para começar bem o dia na cidade, com vista para uma incrível paisagem. Já no lajeiro do alto, nascer do sol, tem o mirante, que é no sítio Bom Jesus. Em relação à gastronomia, tem o caldo de cana, e Lanchandé que Nossa Senhora Aparecida, que ela é bem conhecida, bem tradicional. Tem também o Fabinho's Bar e Restaurante, muito tradicional na cidade. Então, é parte da culinária do próprio município. Em relação à cultura, faz parte da cultura do brejo, na fabricação caseira de licor, e em Serra da Raiz não é diferente, pois lá tem empreendedor que leva esse símbolo de herança para toda a região e a outros lugares. Seu Aloysio fabrica 12 sabores de licor, como tamarindo, café, malva rosa, uva, entre outros. Na produção caseira, né, seu Aloysio não utiliza de nenhuma espécie de corante, e todo o trabalho é desenvolvido manualmente, e não apenas no brejo da Paraíba, mas os licores caseiros de Serra da Raiz já alcançaram outros estados, a exemplo de Alagoas e Rio de Janeiro. Está no site brejoparaibano.com.br, cidade, Serra da Raiz. As raízes e troncos, que eram descartados e não possuíam utilidade, se tornaram motivo de arte para seu José Ferreira, que começou com pequenas peças e hoje já expõe no Museu da Cidade. Troncos de Umburana, IP, Madeira Nova e muitas outras que reaproveitadas, começaram a tomar outras formas nas mãos do artesão a partir de 2018, e até então já produziu cerca de 400 peças, que são exibidas no Festival da Cidade e também já chegaram até a França. As obras são expostas no Museu do Homem Serrano, em Serra da Raiz, que além das artes de artesão, tem como principal objetivo conscientizar a comunidade do patrimônio histórico. Então, no G1, diz que a população de Serra da Raiz é 3.094 pessoas, do censo de 2022. É uma população que teve uma queda em relação a 2010, e a população da Cidade de Serra da Raiz é de 3.094. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim.